Colecionável de Wakanda pra sempre pode ter revelado o novo uniforme de Pantera Negra. Pedro Pascal brinca com possibilidade de The Mandalorian ganhar um filme. Após teaser de The Last of Us, fãs exaltam a série da HBO. E Halloween Ends ganha trailer final de tirar o fôlego. Eu sou o Jack e esse é o Hyperdrive. E The Mandalorian pode terminar com um filme? Bom, essa foi a pergunta que fizeram pro produtor executivo da série e pro ator Pedro Pascal numa entrevista recente. Enquanto o produtor desconversou, o protagonista embarcou na brincadeira e disse Vou responder pra ele. Sim, ele quer. É uma ótima ideia e se essa conversa não tava em andamento vai começar depois do dia de hoje. Bom, e apesar da piada, já foi noticiado que os criadores da série, Dave Filoni e Jon Favreau, têm um final em mente e inclusive sabem quantas temporadas vão precisar pra chegar até lá. Bom, como vai ser isso aí, ninguém sabe ainda. Mas eu quero saber de você aí de casa, será que você ia curtir se Mandalorian fosse um filme? Conta aí pra gente. Bom, e a versão de The Last of Us, produzida pela HBO, ganhou seu primeiro teaser ontem e os fãs ficaram muito impactados. Pela internet, eles exaltaram diferentes aspectos da produção, incluindo a beleza do Pedro Pascal, que vai viver o Joel, e a semelhança da série com o elogiado Game. Esse fã aqui, por exemplo, já declarou, The Last of Us é a maior de 2023 e já é uma adaptação digna dos jogos. Bom, enquanto um outro fã mostrou como é que ele se sentiu exatamente depois desse teaser. Dá só uma olhada. Bom, a série chega só no ano que vem, mas o hype já tá lá no alto, então comenta aí o que você espera dessa adaptação. E o fim tá chegando, meus amigos! O trailer final de Halloween Ends foi revelado pela Universal, mostrando o confronto de Laurie e do seu eterno rival, Michael Myers. Com a estreia marcada pro dia 13 de outubro, o filme se passa quatro anos depois dos eventos de Halloween Kills. É quando a Laurie Strode tá morando lá com a sua neta Alison e terminando de escrever as suas memórias. Mas o acontecimento muda tudo e a nossa Final Girl é forçada a finalmente enfrentar o mal que ela não pode controlar de uma vez por todas. O longa também promete de verdade ser o último da trilogia que começou em 2018, mas e aí, cês tão preparados? Bom, e um suposto Funko de Pantera Negra Wakanda pra sempre pode ter revelado o visual do herói no filme. Além do Pantera, as imagens também mostram os novos Funkos do Namor, a Tuma e da Rainha Ramonda. Bom, vale lembrar que os fãs já viram a nova armadura do protagonista no trailer que foi lançado anteriormente, mas com apenas um relance ali das costas do novo Pantera. Bom, e é claro que a gente não sabe quem ele é ou quem ela é ainda, né? Bom, e aí, cês tão animados pra ver essa sequência? Lembrando que a estreia acontece no dia 11 de novembro. E esse foi mais um hiperdrive com as principais notícias do dia. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum outro hiperdrive que a gente faz por aqui. Até amanhã!